Entendendo esse gráfico, esse diagrama, a gente consegue calcular o volume escoado. Então olha só, como que eu vou calcular esse volume escoado? Bom, o volume aqui é S, vai ser o meu volume escoado no cenário pós. O que eu vou fazer? Tempo de concentração vezes 60, para eu transformar isso aqui de minuto para segundo, vezes a minha vazão de pico pós, que é 47,29, dividido por 2. Assim eu estou calculando o volume desse triângulo aqui inicial. Já do outro lado, que é o triângulo mais amarelado, eu vou ter tempo de base, que é o tempo total aqui da base no meu histograma, menos o tempo de concentração, que já foi aqui na primeira parcela do histograma, vezes 60, para eu transformar aqui em segundos, vezes vazão de pico, 47,29, também dividido por 2. Então quando eu somo os dois triângulos, eu vou ter o meu volume aqui escoado para o cenário pós, de 188.321 metros cúbicos.